Gente, o final de semana aqui em Três Lagoas foi marcado por uma intensa fiscalização. Ontem, domingo, o toque de recolher entrou em vigor, o novo, né? Toque de recolher com horário aí às 20 horas, né? Durante a semana e aos finais de semana, com início a partir das 16 horas. Então, ontem, a partir das 16 horas, todos os estabelecimentos comerciais tiveram que estar fechados. Mas, infelizmente, gente, muita gente ainda tinha desinformação. Alguns estabelecimentos estavam funcionando. O repórter Isael Espíndola acompanhou o trabalho da fiscalização aqui em Três Lagoas e traz um resumo pra gente de como foi o domingo aqui na nossa cidade. Domingo, 14 de março de 2021, um dia emblemático, porque hoje entra em vigor o toque de recolher do final de semana às 16 horas. Ali está o pessoal da Força Tarefa, da Segurança, que irá fiscalizar o cumprimento deste decreto. Estamos no 2º Batalhão da Polícia Militar e é daqui que vai sair essa caravana para que seja cumprido aí o decreto. E a gente vai acompanhar todo este percurso neste primeiro dia de toque de recolher às 16 horas. E aí, não sei se vai ter mais uma equipe, podia, porque nós estamos sem armas aqui, sem nada, vocês podem ir ao invés de você, não é? A táxi, mas assim, um pouquinho também não tem problema, mas é muito tranquilo. Aí não é, é uma área de muita... Você precisa fazer uma coisa, você também não tem problema, né? Mas só para dar um suporte inicial, então, siga junto com os nossos problemas. E se precisasse uma situação, novamente, de emergência, a gente sabe que se precisa sair. A gente tem um suporte, então, na verdade, né? Da. A gente tem um suporte, então, na verdade, né? A Força Tarefa já percorreu vários estabelecimentos comerciais, como conveniência e bares, pedindo para que as pessoas aí cumpram, né? O toque de recolher, que é fechar as portas às 16 horas, na verdade. A Força Tarefa já percorreu vários bares, conveniências, pedindo aí para que as pessoas fechem, né? Baixem as portas, para obedecer o decreto. E o toque de recolher começa, sim, às 16 horas. Aqui na rodoviária, agora, fazendo a sonitização. Bom, a Força Tarefa está aqui na região da rodoviária, onde tem vários bares e restaurantes, né? E agora eles estão ali no estabelecimento comercial, pedindo aí para que as pessoas baixem as portas e cumpram, né? Cumpram o decreto que é fechar a porta às 16 horas. São 16 horas e 3 minutos. A gente acompanha aí um pouco longe, a gente não quer expor ninguém também, né? Olha lá, o comerciante já obedeceu, vai já fechar as portas. Nesse momento, vai para outro bar aqui próximo e a gente está acompanhando, nós estamos acompanhando esse primeiro dia do toque de recolher a 16 horas e ali o comerciante já viu aí o CISCAR chegando, né? Todo o aparato, promotor, polícia militar, corpo de bombeiros e vai orientar que feche. Doutor, vamos mais uma vez aqui. Sim? Bom, já visitou alguns estabelecimentos comerciais. Como está sendo esse primeiro momento? Olha, primeiro de orientação, naturalmente, né? Estamos 16 horas agora, 16 e poucos minutos. A gente vê que bastante local fechado, né? Conveniências, bairros, já estão sabendo. Alguns, eventualmente, que ainda tem alguma dúvida, nós estamos esclarecendo. Naturalmente, quanto mais o tempo pá, a gente vai perceber que as pessoas estão sabendo, logo a notícia circula, que 16 horas. No sábado e domingo, a atividade não essencial, como bairro e restaurante, é 16 horas, sábado e domingo. Então, é bem importante esclarecer a população, não ter dúvida, né? Que de segunda a sexta e até 20 horas, mas sábado e domingo até as 16 horas nos bairro e restaurante. Atividade não essencial. Então, a gente vai, inicialmente, orientar os primeiros minutos agora. Depois das 5, a gente já tem, talvez, uma medida mais drástica. Ou nos próximos dias, né? Porque daí os meio-dias é de orientação, naturalmente. Agora, quem não respeitar ou não quiser atender, né? Porque todos foram muito respeitosos. Pode ver que nas atividades, ou que não sabia, ou que está já fechando imediatamente, com respeito, agradecendo. E o objetivo nosso não é prejudicar ninguém, mas sim orientar para que a gente realmente tenha um melhoramento aqui e vencer essa doença. Então, a gente não é punir as pessoas. Mas, claro, dentro de uma medida, se extrapolar e exceder, a gente vai ter que tomar medidas mais drásticas. Obrigado. Domingo 14 de março de 2021, estou acompanhando uma equipe da Força Tarefa para o cumprimento do decreto que nos finais de semana, às 16 horas, serviços não essenciais precisam baixar as suas portas. Nós já percorremos aí o centro da cidade, onde os comerciantes atenderam o pedido aí do promotor Moisés Casaroto, fecharam os seus estabelecimentos. Agora, nós estamos aqui na região da Vila Piloto, acompanhando a equipe do promotor. Vale ressaltar que várias equipes foram montadas pela Polícia Civil, Polícia Militar Ambiental, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, enfim. É uma força-tarefa que está percorrendo vários pontos de Três Lagoas para que o decreto seja cumprido. Nós vamos acompanhar aqui essa diligência dessa equipe. Estamos em um ponto turístico aqui de Três Lagoas, bem próximo de frente à Lagoa Maior, onde neste momento dezenas de famílias estariam aproveitando aqui para tomar uma água de coco, se refrescar e, no entanto, os quiosques todos fechados. Este é o decreto que determina que serviço não essencial feche as portas nos finais de semana, às 16 horas. E, com isso, a gente acompanhou aí a força-tarefa, que é composta aí pelo Ministério Público, a Vigilância Sanitária, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, a Polícia Militar Ambiental e também a Polícia Civil. Vários comércios estavam abertos, sorveterias, conveniências, mas quando a força-tarefa chegava, orientava, pedia, né? E aí o comerciante foi solícito e fechou as portas. É um momento muito triste que nós estamos vivendo, é um momento emblemático e triste ao mesmo tempo. A informação que a gente chega para nós é que o hospital não há mais leitos, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, também não há mais vagas. Infelizmente, essa é a realidade desta pandemia que completou um ano. E assim a gente vai encerrando a nossa cobertura aí. São, neste momento, 5 horas e 15 minutos. Uma hora já que entrou em vigor o decreto que pede para que serviços não essenciais fechem as portas. Muitas pessoas ainda confusas. O que pode, o que não pode, da circulação de pessoas. Você pode transitar normalmente até as 8 horas da noite. Apenas os serviços que não são essenciais têm que fechar. No caso, as conveniências, bares, até mesmo em um quiosque que vende água de coco, refrigerante. É preciso, sim, fechar as portas. Tá certo?